Se eu revelar a dor que me angustia Se eu transformar meu prato em canção O embalar, a tristeza, o noite e dia Até curar toda ferida que magoa o coração Se eu não quiser as lágrimas do dia Se eu me prender às asas da canção Vou descobrir onde me leva a melodia Dá repouso à minha alma e dá voz ao coração Se eu me prender às asas da canção Procurar o alento para o dia Se eu transformar meu canto em oração Vou prosseguir feito um equilibrista Sobre um fio de esperança Carregando a minha dor Se eu me prender às asas da canção Se eu me prender às asas da canção Se eu me prender às asas da canção